E hoje, mais um vidinho do Casal Cote. Quarta-feira e nós estamos aqui na... Clinica Harmonies. E sabe o que a gente vai fazer hoje? Um tour. Nós vamos conhecer todos os profissionais que tem aqui e todos os tratamentos também, né? Vai lá, amor. Bom dia! Olha só! Essa é a chamar, gente. Essa é a responsável por todo o bolo gostoso e todo o cafezinho. Tem bolo aqui. Hã? Tá cheiroso. De laranja e um cafezinho. De laranja? Que delícia! Tia, é o seguinte. Hoje a gente vai fazer um tour aqui pela Clinica Harmonies. Você leva nós pra conhecer? Vamos, vamos lá. Olha só! Olha só, gente. Que chique. Vocês chegam aqui na recepção. Tudo perfeito aqui pra vocês. Ficar na espera. Olha só a sala da Marina. Uau! A doutora Marina. Bom dia! Então, quando você chega aqui na clínica, a primeira sala é da Marina. Vou chamar ela da dona chefona. É ela que colocou meu botox. Aí, ó. A responsável. Então, é aqui que a Bela fez todo o botox dela. tem todas as ferramentas aqui de trabalho pra fazer botox. Fala aí, Marina. O que você faz aqui nessa sala? Olha, eu sou da nação de pisceta. Então, aqui a gente mexe com a estética avançada também, né? Então, eu faço botox, como eu fiz na Bela, de um estimulador de colágeno, secagem de vasinhos. A gente faz aqui também. E também tem um trabalho muito legal que eu desenvolvo, que é a estética íntima. Que eu gosto de destacar pras pessoas, né? Porque... É um tabu ainda, né? É um tabu legal. Eu vejo muitas mulheres envergonhadas. Gente, por favor, não tenham vergonhas. Porque isso é algo que atrapalha o dia a dia da mulher. É algo que merece atenção. Então, eu faço aí uma chamada pras mulheres virem fazer uma avaliação, conversar comigo. Que tem muito procedimento legal. Em continência urinária. Ah, eu ia perguntar pra você bem. Tem bastante mulher que tem, né? Muita. Às vezes é leve, mas é algo que atrapalha o dia a dia. Porque às vezes a mulher sai e atrapalha, né? Não tá nem em casa. Ó, Mar. Então, essa aqui é a primeira sala, o primeiro consultório. Aqui você faz todos esses tipos de procedimentos. Tem vários aí, né? Tem vários, gente. Aqui a gente faz todo tipo de procedimento avançado. Na parte de estética, preenchimento. Só aqui a Bela já fez butox. Você fez qual mais, amor? Aquele da barriguinha, né? Fiz o corpo corporal. Eu fiz limpeza de pele, eu fiz um monte de coisa. E essa parte de emagrecimento é muito legal também, né? De combate à gordura localizada, flacidez. Má, leva a nós pra conhecer mais coisas da clínica. Levo, é um prazer. Vamos lá. Aqui é a primeira salinha. A Bela ama isso aqui, olha lá. Eu adoro. Agora que a gente vai pra segunda sala. Vem cá, gente. Essa é a nossa enfermeira estética amanhã. Tudo bem, gente? Então tem a carnação, eu acho que é esteta. Isso. E a enfermeira esteta. Isso. Nossa. Eu particularmente passei a conhecer essa profissão depois. Ainda bem que tá gravando, porque é muito esteta na minha cabeça. É muito... Aqui a Bela também já fez. O que a Bela fez aqui? Você também fez aqui. Eu fiz aqui limpeza de pele, né? E um cabelo, é verdade. Quem tentou, quem tá tentando aí me fazer um milagre na minha cabeça aqui, ó. Conta mais coisa pra nós aí, Ná. Então, eu sou enfermeira esteta, né? Eu sou formada já tem 10 anos. E o meu trabalho aqui na clínica é trazer as pessoas da sua melhor versão, né? Eu trato o processo de emagrecimento, a imunização facial e tricologia, né? E estimular ali os folículos, né? Tanto do cabelo, da barba, da sobrancelha, através de ativos, né? De fatores de crescimento, né? Então, a gente pega e estimula esse folículo a não produzir mais cabelo, né? Então, eu sou responsável dessa parte também de tricologia. E a imunização facial. Desmistificar, né? Que a imunização deixa todo mundo igual. Todo mundo com a cara de todos, né? Isso é mito. É mito, gente. É que a linha, às vezes, é exagerou, peso a mão, não tem uma expectativa equilibrada. Mas o legal daqui é que vocês procuram fazer tudo o mais natural possível, né? Isso, com certeza, Bela. Ó, e essa aqui é a segunda sala. Isso. Temos a terceira sala. Isso, temos a sala da Dani, que é responsável pelos procedimentos não invasivos. Aqueles responsáveis por tratar gordura, celulite, estimular colagem, deixar o rosto mais esticadinho. Oh, meu Deus. Olha que chique, gente. Ó, então, peraí. Você faz a parte não invasiva. Isso. Já mede o patrulhamento. Isso. Você e a doutora Marina. Isso. E a Dani... É a parte de atendimento, né? Isso, adentro no atendimento. E ela faz a parte não invasiva dos aparelhos. A tração de alta potência, a rádio frequência. Todos esses aparelhos ali que não vão agulhas. Aham. Pra estimular ali a pessoa também chegar na sua melhor versão. Na sala da Dani, eu ainda não fui. Mas eu quero ir pra mim combater a celulite. Com certeza, velho. Na, quantos profissionais aqui na Harmony's? Nós somos em cinco. Eu, a doutora Marina, Dani, a doutora Natasha e Patrícia. Além da Maria, eu vou te amar a minha mãe. Aham. Gente, o legal daqui é que é tudo família, né? Tudo bem diferente. Tudo diferente, é verdade. E temos o Ziza, que é o pai da Marina, que fica nessa parte administrativa. Ah, que legal. Tem a salinha dele. Na, leva nós pra próxima sala. Vamos lá. Essa é a sala que ainda eu não fui, eu acho. Eu também não. Mas que eu quero ir. Essa fala, gente. Que é a sala que a gente vai. Aqui, ó. Uma cozinha aqui. Onde faz os bolinhos. A salinha da Dani. Essa é a sala da Dani. Isso dos aparelhos. A Dani tá em atendimento, fora hoje. Aqui é os procedimentos que ela faz. Não lembro assim. Nossa, essa sala... Essa sala do que? De massagem aqui? Massagem, acupuntura. Ai, meu Deus do céu. Laser anti-inflamatório pra tratar a dor de cabeça, dores. Nossa, essa... Olha aqui. É isso aí, galera. Mais um vidinho do Casal Cote aqui, ó. Como a Natasha faz? Ela põe os pés na... Escalda-pés. É bom... É um dia de spa mesmo, né? Aqui com a Natasha. Galera, mais um vidinho do Casal Cote. Um tour pela Clínica Armoni. Vamos pra próxima. Essa sala, gente, se você tá sofrendo com ansiedade... Ai, meu Deus do céu. É capaz de eu entrar e ficar, já. Vamos nós três, da mão, ficar aqui. Apesar que eu já fiz uma consulta com a Patrícia na recepção esses dias. Eu já fiz uma consulta com a Patrícia esses dias ali, ó. Só que foi na recepção. Ela já ouviu todos os meus problemas. Gente, maravilhoso. Eu sou suspeita num bom sentido. Essa é a nossa lenda. Doutora Patrícia. Prazer, Patrícia. É, Patrícia. Essa terapeuta holística. E ela é melhor do que ninguém vai falar agora. Explica um pouquinho pra nós. Olha o cheiro disso aqui. Nossa, tá muito bom esse cheirinho. Começa por esse cheirinho. Esse cheirinho, eu costumo dizer que os óleos essenciais é a farmácia do Criador. Através das essências, a gente consegue um equilíbrio emocional muito grande. Hoje eu coloquei o Olíbero, que é o óleo rei que a gente fala, né? Olha que delícia. Que é o óleo de Jesus, vamos dizer assim. O Olíbero, ele tem muitas funções. Em principal, o aterramento. Geralmente a pessoa quando está muito ansiosa e tudo, ela vive muito no campo mental, né? Ela quer realizar muitas coisas, ela está pensando sempre lá na frente. É que nem eu, eu estou aqui e estou pensando o que eu vou fazer amanhã. Isso, exatamente. Então ele ajuda... E estou sofrendo com aquilo que nem chegou ainda. Pois é, essa é a questão. E ele ajuda junto com os outros tratamentos, né? Que há 17 anos eu atuo como reflexoterapeuta e leitura corporal. No que que consiste a reflexoterapia? A reflexoterapia é a manipulação de pontos específicos nas solas dos pés, onde a gente aciona os órgãos. Por exemplo, você, a gente, o pé leva a gente para a vida, o tempo todo. Então forma-se coágulos de sangue e esses coágulos impedem a comunicação nervosa. Então a minha função vai ser eliminar esses coágulos, a gente faz uma avaliação para ver quais os órgãos que estão em desequilíbrio. E eliminando esses coágulos a gente traz a comunicação neural. Aí o paciente fica deitadinho aqui gostoso, aí ele chega até a dormir. Olha só. Eu já vi muito na internet, eu acho que eu ia conseguir me responder. que assim, pelo pé, alguns pontos você trabalha de dor de cabeça, até dor de garganta. Tudo, a gente une tudo. Isabela. E lembrando. Próxima semana você já pode marcar. É tudo que eu tenho. 3 horas, amor. É tudo que eu tenho. A Patrícia, ela está falando tudo que eu tenho. Então você tem que tirar tudo que eu tenho, Patrícia. E lembrando assim, que o mais legal que eu acho de tudo isso, além de, lógico, atingir o equilíbrio emocional e físico, é que na maioria das vezes você não precisa falar nada. O seu pé me fala. Eu costumo brincar que você pode mentir pra mim, mas o seu pé não. E o formato do corpo também indica onde existem traumatizações, como que a gente pode acessá-los, exercícios que a gente trabalha, a parte emocional, a parte neural. A minha está fácil ver, viu, Bela? A barriguinha já fala por tudo. Ela já sabe tudo. Olha aí, ó, gente. Eu tenho uma noção de como a pessoa é, como ela está, o que que está acontecendo, que tipo de traumatização, que fase da infância, que eu ouvi só de ver o modelo de lugar. Ei, ei, olha aqui, ó. Tudo no capricho aqui, ó. Tudo certo. Você deita aqui. Não, se eu deitar aqui, eu durmo até uns dois dias, eu durmo. É, bem... Um tour pela Clínica Harmony. Nós também precisamos conhecer as suas outras salas, né, amor? Vamos. Ó, um tour pela Clínica... Cadê a Marina? Ó, por favor, próxima sessão já está marcado, tá? Só do cheiro aqui do negócio, que já me deu vontade de dormir. A gente passa por essa salada. Ah, a gente também é cliente da Cádia. Ei, ei, ei. Pá, obrigado. Tá bom. Eu que agradeço. A gente está fazendo agora aqui um tour pela Clínica Harmony, mostrando para todos os seguidores nossos aqui um pouquinho de onde a Bela vem passar toda semana aqui, ó. Por isso que ela não sai daqui. Cada dia ela está numa salinha. Ó. Cada dia ela está numa salinha. Pá, obrigado, viu? Eu que agradeço. Chegou a área da massagem aqui, gente. Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. Essa parte também eu amo, viu, Bela? Eu também gosto dessa parte. Se quiser já deixar marcado para mim, pode deixar. Explica para nós aí, Natasha, um pouquinho do que você faz. Eu já vi que esses negócios aqui colocam nas costas, né? É, essa daqui são as famosas ventosas. Isso aqui, gente, para tratamento de dor, tensão, é maravilhoso. Na hora que você coloca na região que você está sentindo aquela tensão, você já sai, parece que é até mais... Leve. Leve, sabe? De tão gostoso que é. Aqui na Clínica eu trabalho como biomédica, acupunturista, sou massa-terapeuta também, faço massagem relaxante, massagem com pedras quentes, adrenagem lindar. Bela, enquanto eu passo ali, ó, no negócio da ansiedade, você faz a massagem. Depois a gente troca. Ah, vê, mãe, olha aqui. E na hora de fazer a massagem, deita aqui, a pessoa dorme que nem o neném. Isso, quando a pessoa deita, às vezes tem gente que eu tenho que acordar, porque chega a roncar de tão... Ai, ó. E eu ronco alto, nego. Meu Deus do céu. Ô, amor, você está ouvindo esse barulhinho? Não, eu durmo. Olha aqui a fonte dela. A gente coloca no YouTube. Sério? Um barulhinho de água de chuva pra relaxar, né? Um tour pela Clínica Árvores. É uma fonte, gracinha. Aí aqui, ô, Natasha, você pega todos os dados do paciente, tudo certinho, e vai fazendo acompanhamento. Isso, aí eu faço acompanhamento. Eu trabalho com acupuntura, né, que é o meu forte aqui. Então, acupuntura, a gente consegue tratar várias queixas, desde problemas emocionais, como ansiedade, depressão. A gente também consegue tratar problemas físicos, né? Dores na coluna, no joelho. Então, ali eu pego todas as informações do paciente, tudo que eu preciso saber pra montar um tratamento adequado pra ele. Entendi. Aí, gente, um tour pela Clínica Árvores. Agora a gente tá conhecendo aqui a Natasha. É como é que é? Biomédica, acupunturista e massateratista. Aí, ó, ela é tudo em um, né? É três em um que fala, né? Você queria só a massagem. Só a massagem. Só a massagem. A parte das abrilhas, eu vim aqui com as meninas. É isso aí, Ana. Obrigada. É por isso que ela não sai daqui. Ela fez um contrato vitalício aqui com as meninas. Cada dia ela tá num lugar. Vamos lá se reunir todo mundo lá? Vamos lá. Vamos lá, gente. É o tour pela Clínica Árvores. A gente já conheceu aqui todas as salas. A gente já conheceu a tia. Então, todas aqui, ó. Vai lá, Ana. Faltando alguém? Só a mirada bonita. Olha só. Vai lá, amor. Fica lá do lado. Vem cá, Ana. Vem cá, Ana. Gente, eu vou aqui, então, agradecer primeiramente vocês por estarem dando essa oportunidade pro Casal Cote. Já faz dois meses, um mês, né? Mais ou menos dois meses que a gente tá fazendo procedimentos aqui, ó. Na Clínica Árvores. Hoje a gente resolveu fazer um tour, né? Pra poder conhecer todas, né? As profissões, tudo certo. E às vezes nos vidinhos a gente não consegue mostrar tudo que vocês fazem. Mas é muito importante mostrar mesmo pro pessoal ter ideia de que cada um faz aqui. Cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu jeito, né? Eu, particularmente, a pessoa que eu mais gosto aqui é da tia que faz o bolo. E o café é maravilhoso. É você. Tá? Então, cada um... Aqui é o nosso agradecimento pra vocês. Eu acredito que todo mundo que tiver uma dúvida e entrar em contato com o pessoal, a gente vai deixar o arroba aqui do Facebook. Vai tá esse vídeo também lá no YouTube. Tudo mais, gente. Segue o pessoal aí e tirem suas dúvidas. Tá bom? E a gente vai agradecer. Obrigada. É isso aí. Você tem que ter amado no cafézinho, pô? Aqui não tem como escapar, né? Porque de um lado faz massagem, do outro come um bolo. Do outro faz butox. Tudo que a mulherada gosta. Você ganha aqui e perde uma vez. Isso aí foi boa. É verdade. Valeu, pessoal. Mais um vidinho nosso. Obrigado pela... Obrigada, gente. Obrigada.